Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. De acordo com o site torcedores.com, o volante Nicolás Fernandes, do Fênix do Uruguai, foi oferecido ao Botafogo e Santos. De acordo com a reportagem, o uruguaio foi descartado na Vila Belmiro, mas segue sendo avaliado pela diretoria do Glorioso, que passou a ter prioridade numa eventual negociação. Para liberar Fernandes, o clube uruguaio pede 2 milhões de dólares, 9,6 milhões de reais na cotação atual, por 60% dos direitos econômicos. O jogador tem contrato com o Fênix até dezembro de 2023. Artilheiro do Botafogo na temporada com 13 gols, Erisson rendeu uma reportagem especial no Jornal Espanhol, uma das principais publicações esportivas da Espanha, na noite desta segunda-feira. A matéria, assinada pelo repórter Juan Lopezino, destaca as qualidades do Eu Toro, e olha que nem houve muitas referências às touradas. Prática tão comum naquele país. Com ênfase nos números do atacante de 23 anos recém-completados, Erisson teve destrinchadas suas características. O texto ressalta que Erisson pode levar o Botafogo a Libertadores após cinco anos, depois, acabar se transferindo para o futebol europeu. Segundo o repórter Tiago Veras da Rádio Tupi, o Botafogo já planeja a próxima janela de transferências e iniciou conversas com quatro nomes. Além do lateral esquerdo Marçal e do centroavante, Eran Zahravi, que também estão negociando. De acordo com ele, não há proposta encaminhada. Mas já estão em andamento as conversas com quatro jogadores que o clube tem intenção de contratar. Todavia, o nome dos atletas está sendo mantido em sigilo pela diretoria. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.